Muito bem! Neste vídeo, nós vamos pegar o nosso motor, que vai ser a nossa roda do nosso BeatsBots, e vamos encontrar uma maneira de conectá-lo à nossa lâmpada de toque, este aro branco aqui. Estamos marcando onde estão os parafusos, os parafusos de F, para não cortar no lugar errado. E vamos encontrar agora um eixo, um eixo central aqui. Então, eu vou pegar aqui, medir a distância entre eles, vai dar 9 cm. Então, o meio vai estar mais ou menos no 4,5 cm, vou marcar aqui. Eu preciso ter uma linha imaginária aqui no meio deles, vou verificar aqui se está dando mais ou menos a mesma distância dos dois lados. Deu 5 cm de cá, deu 5 cm de cá, beleza. Então, aqui é o meio. Vou fazer do outro lado agora, meço aqui, também deu 9 cm, então vai estar no 4,5 cm, certo? Confiro de cá e de cá para ver se está no lugar certinho. Então, marcamos aqui o meio. Vou fazer esta marca aqui. Eu vou usar esta fita isolante, a parte interna dela, para fazer a curva do motor. Vou marcar aqui onde eu vou cortar. Agora, eu tenho que medir o seguinte, até onde eu posso afundar o motor. Então, como o lexão vai ficar pregado neste parafuso aqui, eu vou medir a profundidade que tem aqui, deu mais ou menos 1,5 cm. Então, eu vou marcar aqui 1,5 cm. Só posso afundar até aqui. Aí, eu coloco a fita isolante, centralizadinha aqui e marco. Vou pegar uma caneta, marca 3 aqui, pronto. Está marcado. Uma vez que o arco está desenhado, nós vamos começar a remover este material. Vou colocar as luvas, porque eu vou trabalhar com estilete. É até bom colocar óculos, porque quando você vai cortando, ele vai espirrando. Eu vou usar estilete, porque o material é simples de ser trabalhado. Você poderia usar uma faca diferente, uma faca de escultura, mas eu vou usar estilete aqui, porque este serviço aqui tem que ser feito devagarzinho, não pode ser pressa, porque se passar do ponto, passar da linha não vai funcionar. Então, devagar, eu vou tirando de pouquinho em pouquinho. O material é macio, dá para fazer isso bem devagar. Fazer devagar para não passar do lugar, até para não machucar. Um pouquinho de cada vez. vou arredondando, para ter certeza que eu só vou cortar dentro da linha. Não quero passar da linha, senão a minha roda não vai ficar alinhada. Ela pode ficar torta, pode ficar frouxa, pode pegar, não vai girar livre e médio. Então, vai devagarzinho aqui, sem pressa. Ajusta de um lado, tirando as rebarbinhas. Do outro lado, agora. E tem que fazer isso dos dois lados do mesmo jeito. Está encaixando. Ficou muito bom. Estamos encaixando o motor nessa parte externa aqui. Conectar aqui no meu anel branco da lâmpada de toque. Agora, eu tenho que tirar um pedaço dessa carcaça externa aqui para ele entrar. Então, eu fiz a marcação aqui. Eu risquei aqui que esse motor aqui, essa engrenagem não está deixando ele encostar no chão. Então, eu preciso remover. Eu vou marcar esses dois aqui, eu vou tirar os dois de baixo. Eu preciso remover essa grade aqui para a hélice chegar no chão. Então, eu vou tirar essas duas aletas aqui com o alicate. Corta bem o alicate essas peças. Beleza. E agora, eu vou marcar onde eu vou cortar, que é nessa aleta aqui. Então, eu vou prender o meu motor aqui com o fixador e vou cortar bem devagar com essa serrinha, tomando cuidado para a hélice não ficar exatamente embaixo de onde eu estou serrando. Porque senão, a minha serra pode serrar a própria hélice. E aí, eu vou perder o motor. Então, nós vamos cortando a carcaça externa aqui devagarzinho. Vou fazer isso dos dois lados. Vou acelerar a imagem aqui, mas você tem que fazer devagar. Eu já fiz do lado de baixo, então. Agora, eu vou pegar aqui, eu vou terminar com o alicate. Aí, soltou. Então, olha só. Eu cortei a parte de baixo, agora a minha hélice encosta no chão. Vou aparar as arestas que sobraram aqui para ficar lisinho. Eu estou fazendo sem luva aqui, mas você, para mexer com o alicate, com o estilete, por favor, usa luva para não cortar nada. Vou aparando as arestas. Deixa eu ver se o motor está girando livremente. Pronto, essa é a minha rodinha. Eu preciso, agora, ajustar esse contorno da rodinha encaixar no meu... Ah, o branco ali da lâmpada de toque. Aqui, eu preciso tirar esse pedaço aqui agora para ela chegar mais perto assim. Então, nós vamos cortar essa peça aqui. Novamente, eu preciso segurar aqui. Não vai mais ter jeito de prender ele com o prendedor. Eu vou segurar na mão. Vou com a serra devagarzinho aqui. Um ângulo de aproximadamente 20 graus. Vou devagarzinho, faço de cá, depois vou chegando para frente. Tem que cortar o mais perto dessa linha possível, para o encaixe ficar bom no meu aro. Então, vou cortando, vou rodando ele aos poucos. Esse ponto aqui, que eu estou cortando, vai me permitir um ajuste. O motor ficar muito firme no meu Beatsy Box. Ele não vai ficar bambu, não vai ficar solto. Então, eu vou cortar aqui. Vou terminar com o alicate aqui, que eu acho que dá. Essa peça é macia. Aí, ficou bom. Vou terminar agora com o alicate. Acho que dava até para fazer tudo com o alicate. Eu estou vendo aqui que essa peça é bem macia. Podia ter usado só o alicate, mas eu preferia usar a serra como garantia. Tira o restinho que falta aqui. Corta mais um pouquinho. Isso é um trabalho de paciência, tá, gente? Se você for muito ansioso, calma, bem devagar para dar certo. Senão, você perde a peça. Aí. Olha lá, está vendo? Olha o encaixe, como ficou bom. Parece que está bom, sim. Bem firme. Está encaixadinho na parte branca. E está protegido por cima, né? Dá para tirar mais um pouquinho aqui. Perfeito. Ficou bom. Tirar as rebarbas agora. Esse material plástico aqui é muito fácil mexer com o alicate. Podia ter feito tudo isso usando o alicate, mas eu preferia a serra, né? Mas dá para fazer só com o alicate, tá? Então, agora, vamos checar o nosso motor. Ver se ele está encaixando e não está pegando em lugar nenhum. Se ele está girando. Está encaixadinho, ó. Está solto, ele gira. Está bem encaixado. Está bem... O ajuste é muito bom, ó. Descobrir se tem algum lugar que rasta, que pega, que dá interferência. Pelo jeito, não. Está tranquilo. Ele anda normalmente, gira normalmente. Agora, nós precisamos do seguinte. Aparar a barba aqui, ó. Porque a hora que eu cortei essas aletas, ela ficou meio altinha. E está pegando no lexão. Então, eu vou aparar aqui. Pronto. Está vendo? Agora encaixou à vontade. Perfeito. Não está forçando a lexão. E tem um lado que é mais baixo que o outro, né? Tem uma parte do motor que não tem um anel de plástico. Tem uma parte que tem. Então, eu vou colocar um cálciozinho. Agora, eu vou fazer as marcações aqui, ó. Da onde vai passar as presilhas para prender o meu motor. Eu vou fazer quatro marcas, tá? Eu vou passar quatro presilhas. Para fazer o furo, essas presilhas aqui, ó. Mas para furar, eu vou soltar o lexão. Eu vou tirar ele do meu anel. Para não forçar a hora que eu tiver furando ele, poder quebrar. Então, eu solto ele. Tiro os parafusos dele. Pronto. Apoio ele aqui. Vou fazer os quatro furos, né? Cada furo que você faz, você pega um estilete e tira as rebarbinhas para ele ficar limpinho, para ele ficar liso, né? E aí, você faz os quatro furos. Está feito aqui, ó. Agora, eles estão alinhadinhos com o motor, né? Igual, você vai pegar esses prendedores. E pouco importa o tamanho deles, tá? Pode sobrar, pode sobrar pouco, muito. O importante é que ele firme bem o motor. O tamanho dele não vai importar muito. Essas presilhas aqui, ó. Então, você passa a presilha em volta do motor. E aqui, ó, o motor tem uma parte mais alta e uma mais baixa. Eu vou pôr um cálcio. Porque tem um pedaço de motor que não tem plástico, né? Então, eu vou cortar um pedacinho do próprio plástico aqui, do lexan. Eu vou colocar ali de cálcio para o motor ficar no nível, ficar no eixo certinho. Senão, ele vai ficar torto, né? Então, para prender, basta puxá-lo. Verifico se o meu cálcio não está atrapalhando nada, nem a fiação, nem o giro dele. Puxa bem, pronto, né? Agora, nós vamos fazer o outro, né? Pega a outra presilha. De novo, eu vou verificar o cálcio aqui, se não está dando nenhum problema, se ele está firme. Porque, de repente, ele começa a andar, ele sai e o motor sai do eixo. Ele tem que ficar bem firme ali. A presilha tem que prender ele, né? Ficou beleza, ficou bom. Está firme já, ó, já está meio firme. Vamos colocar o outro agora, que ele vai ficar mais firme ainda, né? Pego a outra presilha, passo ela do mesmo jeito que eu passei a primeira. Abraçando agora a parte do motor envolvida por plástico. Aqui, ó, pode ver que é uma curva maior, mas não tem problema. Fica firme do mesmo jeito. E vamos apertar agora ele quanto o lexan. Ele vai ficar preso, ó, a lexan, a placa de lexan, né? E aí, eu vou deixar essa etiqueta ainda grande, para se desativar, dá para ajustar, né? Então, eu vou puxar aqui e ver se ele firma. Vou verificar de novo o calço, ver se está bem. Bem apertado, pronto, firme, encaixadinho, muito bom, né? Precisava fazer algumas mudanças mais tarde. Eu corto essa presilha e ponho outra, mas perfeito o motor. Está girando, está livre, está encaixado. Agora, o outro motor tem que ser feito do mesmo jeito, tá?